Esse é um sonho que acelera o coração. Não quero ser apenas cristal, eu também quero botar pressão. Toca na cabeça, meia nos pés, o pensamento no chafé. Carro lavado, volante deitado, banco socado, cheio não ligado, sua cristal não andando lereada. Caminhão correspondendo às pedaladas, energético pra ajudar nas madrugadas. Paro no posto, dou um grau nas rodas, é por amor e não por moda. Então fica assim, um abraço, aquela proteção, Jesus no coração, na mente, o caminhão. Já sorri, já chorei, caminhoneira me tornei. Copiou? Mais uma de ouro em DJ. Já sorri, já chorei, caminhoneira me tornei. E o pai queria doutor, a minha mãe queria engenheiro. Mas a força da bomba injetora, que batia no lugar do coração, dizia pra ser caminhoneiro. Correi sentado, meio dobrado, o banco socado, retrovisor regulado. E o vidro fechado, pra não bagunçar o penteado. Toca na cabeça, minha nos pé, som tocando o pensamento na mulher. Carro lavadinho, coxias de foguinho, anota na mão. E o rádio espantando a solidão. Jesus no coração e na mente o caminhão. Se um dia, você encontrar alguém que acompanhe nas suas loucuras, case-se com ela. Copiou? Eu sei onde, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que Jesus came home. E é bem com a minha alma. Eu sei onde, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei.